E aí galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG Tô aqui com outro vídeo agora, né, meio diferente Um gameplay, né, de uma série de jogos, né, na verdade só de PC Que é o Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, né Muita gente deve ter jogado os Yu-Gi-Oh! de PSX, né, que é o Farb Day Memories E tem o de Game Boy também, né E alguns de PS2 Que é o GX Tag Force e tal O Yu-Gi-Oh! daqui, ele é bem diferente se você for levar em conta Porque, olha lá, ele tem bastante, né, cartas da série Um grande número se você for falar O legal dele também é que você duela em cada versão do jogo Que ele tem várias versões, ele tem três E tem também várias versões, digamos, modificadas, né Que você acha na net, que eles fizeram modificações nela Vou fazer um single duel, né, pra mostrar rapidão A primeira, que é o Yu-Gi The Destiny Ela saiu em 2003, é bem antigona Justamente porque Eu me pergunto como forte o seu deck é Ok, Yu-Gi, o duelo é contra o próprio Yu-Gi Então vamos lá Primeiro selecionar aqui pra ver quem começa Diferente dos primeiros jogos da série Que não usavam as regras originais do jogo e tal Esse é bem em cima da risca quanto às regras As cartas você vai ganhando Cada jogo tem um tanto de cartas que você consegue Os tributos, que seriam as cartas de mais de 5 estrelas Ou essas coisas do gênero Existem aqui Você não baixa qualquer carta do nada Olha lá Espada da Mãe Day Pelada Toda a puta Parar o turno Beleza Parar o 3 turnos Legal disso daí também As vozes dos personagens Vocês notaram já Não posso atacar por 3 turnos Filho de uma puta ativou Espada Mãe Day Pelada Vamos lá Vem pra cima do insetão Aqui mesmo Ah, vou usar o trap role Olha lá A questão das armadilhas Ficou muito bem bolado Flip summon Tenta vir Vai morrer também Inseto comedor de homem Essa mesmo Bem legal, entendeu? Eu endo meu turno Eu acho que tipo Eu posso chutar Pra dizer que esse é um dos melhores da série O Dui também Pra quem teve a oportunidade de jogar O 5DS Dual Transor É muito parecidão Só que ele é mais lentão No sistema Mas é a mesma coisa Tem regras e tal Ficou muito bem feito Dois mil de defesa Trouxe Aguenta aí Eu endo meu turno Passou Soidio de novo No próximo turno A espada acaba Aí eu vou foder você O foda é se ele tiver o Exódia ali montando Que ele já fez comigo várias vezes Mas A vaca você vai pôr em defesa A vaca você vai pôr em defesa Eu endo meu turno Já era Vamos limpar essa galera Aqui Flip Viado Volta um monstro pra minha mão Dá nada É o de menos Não sei que se eu voltar Alguém que tava atacando Vai tomar Mil e seiscentos Na vida agora A vida original Aqui é oito mil Né O que é originalmente Quem assistiu o desenho Ainda fica meio assim Porra Mas no desenho Era dois mil Né Que aqui É a regra Oficial Pensei que ele ia pôr mágica Acho que essa eu vou ganhar face Vamos ver Não é trap palhaço É mágica Pó vim Agora você toma na vida Vai aparecendo animações E tal Vai ficar com mil e cem Tem um turno pra virar Grande bosta Vai matar o meu de mil quatrocentos e cinquenta Só Pra eu não ganhar de oito mil Ganhei Ah Essa aqui foi fácil Ainda baixei o Neo Agora né Beleza Venci o duelo Foi bem rapidinho Beleza Beleza Vocês viram que o jogo é bem básico É o mesmo Mas Ficou muito legal Aqui você salva o replay do duelo Pra você rever Depois de você vencer Você ganha uma carta Aí depende Tipo Se você Duelar né Sem ser single duel Que é o duel normal O regular É tipo uma melhor de três Você tem que ganhar a melhor de três Aí se você ganhar Você ganha três cartas É bem melhor Agora eu vou pro segundo jogo Que tem dessa série Beleza Agora esse aqui Já é o outro jogo Que saiu Depois Saiu em dois mil e quatro Né Que é a mesma coisa Power of Chaos Mas Kaiba The Revenge Mudanças no jogo Vocês veem que tipo Meu menu tá espanhol Porque a minha versão é espanhol Mas tem em inglês É muito escroto A voz do Kaiba nesse Eu racho O vírgula de rir O baralho é diferente Obviamente Adicionaram mais cartas Do que da primeira versão Né Do Yugi Olha lá Tanto que se você montar Um baralho do Yugi E aí você vir aqui Nesse jogo E instalar os dois Na mesma pasta Ele reconhece as cartas Que você tinha No outro baralho Entende Então é bem interessante Mas como não tem Nada dessas porra Vamos direto Modo duelo Duelo individual Muito esquisito Né Pra gente que tá acostumado Com a voz Português Japonês Inglês Ah Eu gosto de ser o segundo O segundo começa atacando Ele eu acho O adversário Mais difícil Dos jogos Porque ele é um Filha da puta Literalmente Com o baralho dele Vocês vão ver porquê Eu acho que eu não vou conseguir ganhar Mas eu vou tentar Pongo esta carta Boca abaixo Pongo esta carta Logo abaixo Acabo Mi turno Ah se fuder Vai Passa Fora que esse baralho Não tem carta De ataque potente Ah Assim que estás ativando Uma carta de concurso Ah papo Pariu Vambora Cês veem que é um negócio Mais high tech Agora né Mais fudido Foda-se Negate ataque Vamos lá Filha da puta Dragão branco Ah vá Dragão branco De olhos azules Enfia no cu Suas cartas Falei que ele é a mala Tomei 3 mil Da puta Já Acabo Passa Passa Grande bosta Se eu tivesse uma carta Para detonar aquilo ali Isso ia servir É o melhor que eu posso fazer Agora Fodeu Burro Vem com o dragão branco Mesmo trouxa Claro Afo Eu não tenho mais Tenho sim Que 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 Gaguejando Vem Vai Não tenho mais Cartas Assim Para trazer Por isso Fechar o Samba Então Vamos Fodeu Não tenho mais De novo Lá vem É ele não Poupa forças Ele vem com o dragão Branco mesmo Para saber que Realmente vai dar Na vida Com o resto Essa eu não vou ganhar Ele fudeu Logo no começo Cara Ô louco Que apelação Acabo Min Turno Ah Fida Puta Seria legal Só para fuder Você por um turno Como eu queria Ter uma carta De tributo Agora Vai ser só Esse turno Que eu vou Abusar De você Tó Tó Ok Só ataquei Uma ainda Nem começou Uma coisa Uma coisa eu digo De oito mil Você não ganha Vai Aí Perdi Agora eu perdi Danada Não ganhou De oito mil Perfeito Não foi Falei Falei que ele é Foda Só não vou falar nada Senão eu vou começar a xingar Mas tranquilo Bom Dudo Caiba É isso aí Agora eu vou Para o próximo Bom Chegamos ao terceiro Então Da série Power of Chaos Que é o Joey the Passion Esse foi o último Que saiu realmente Da série Os outros que você vê Diferente aí pela net São tudo modificações Feitas em cima De algum deles Normalmente Do Joey the Passion Por que? Se você vir aqui Em Dual Mode Temos o Two Player Dual Mode Como assim? Aí você escolhe Data do seu PC Claro Aqui você Duela Online Com os outros Se você fazer uma LAN No caso Usando Ramache Ou se você tiver Numa LAN House Mesmo Numa rede fechada Dá para duelar Entre a galera Isso é muito da hora Esse modo online Dele ficou legal Já joguei bastante A lista de cartas Aumentou mais uma vez Isso que aqui Só está contando As cartas que tem No jogo do Joey Que são 350 Se você adicionar As do Caiba Do Yugi Dá um número Muito maior Então vamos ao jogo Em si Single Duel Para ser rápido Então vamos Joe Vamos lá Negócio bem mais De rua mesmo Ah eu não gosto De ser primeiro Bosta Vamos lá Lembrando que Esse são No mesmo ano Que o do Caiba Em 2004 Este game Manda ver Pelo menos Nesse Você tem cartas melhores A musiquinha Que é da hora O curta Sound Track Desse Aqui Eu Vou Apenas Eu vou Apenas E sete Essa Carta Aqui Deixa eu Dê um Um Lito Toma no cu Fala Demais Detonar Aquela Aquela Porra Ali Já Vaza Da minha Mão Vaza Do campo Tem outra Não Deixa lá Quietinha Vai Trap Rol Ah vai Que você Tinha Trap Rol Nossa Porra A gente É o Tribute Viado Quebrou Eu Agora Girfridge Colocou Mais uma Ali Que filha Da Mãe Não vou Poder Matar Mas Vou Ganhar Vida Também Eu Não Preciso Mas Minhas As 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 Dane-se Valer Detó Negou Meu Efeito Safado Não 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 Negou Não Só Leflipou Ela Ganhei Mil Não Tem Mais Dessas Me Fudi Porra Vou Perder Pra Ele Também É Tem Sorte Quando Estou Com Uma Baralho De Antes Vamos Ver O Que Seria Não 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 Vou Fazer Mais Porra Nenhuma Olha Será que Eu fiz Bem Põe Defesa Que É Melhor Não Tenho Carta Pra Combater As Duas Tem Que Sair Algo Na Minha Mão Rápido Ou Vou Me Fuder Ainda Mais Caralho Agora O que Que Eu Vou Trazer De Volta Vamos Ver O É Memo Ele Matou Meu monge 1900 Filha Da Puta Então Pera Então Vamos Conversar Não Lógico Que É Ataque Safadinho Ainda Tenho Chance Vamos Lá Filha Da Puta Não Vai Não Tô Negando Sua Mágica Preto Se Fode Aí Palhaço Hoje Não Quente Você Vai Ah Meu Buster Desgramado Véio É Muito Cagado Mano Com as Carta Ganhou Você Da Puta Ô Loco Danada Danada Foi Só Pra Mostrar Mesmo Foda-se Você Palhaço Cagada Que Escusa Bom É Isso Daí Apresentei A série Power of Chaos Do PC De Yu-Gi-Oh Aposto Que a Maioria Já Deve Ter Ouvido Falar Um pouco Eu já Até Jogou Bom Eu não Tenho Mais Meu Baralho Montado Então Tipo Perdi Meu Save Senão Eu chamava A galera Pra um Duelo Online No Hamash E tal Mas Mesmo Assim Se quiser Jogar Qualquer Coisa É É isso Daí Galera É isso Então Dá um Gostei Se você Gostou Do vídeo Aê Se você Não Gostou Dá Não Gostei Fala Porquê Pra me Ajudar Nos próximos Vídeos Atrás Qualquer Coisa Se quiser Link Vou Deixar Na Descrição Pra Baixar Então Galera Bom É isso Caon Forever Até O Próximo Vídeo Hein